Fala galera, Júlio Matiwar de volta com vocês em Heroes of the Storm, pra aqui pra fazer mais uma jogatinha, pra fazer uma quick match rápida aí com outros players galera, eu já tô aí quase no sétimo nível como jogador, eu tive jogando muito aqui com o Tychus, fui até o level 5 com ele aí, porém agora ele saiu da rotatividade aqui do Free Heroes, ele não está de grátis, e eu por enquanto só comprei aqui o Raynor, que está na rotatividade aí dos heróis de graça, como também estão nessa semana aí, o Tyrael do Diablo, o Ragnar, eu achava que era Ragnar, bom, o Ragnar do World of Warcraft, a Vala aqui do Diablão, Malfurion do World of Warcraft, e a Nova do Starcraft galera, vamos fazer o que? Vamos pegar aqui algum player, vamos aqui de easy né galera, vamos jogar com a Vala, é isso aí galera, conseguimos aí um jogo com outros players, uma quick match aí, marota, pelo menos aí que bom que eu peguei um mapa que eu conheço bem, imagina, você cai no mapa que você nunca jogou assim e se fode, então vamos lá galera, Júlio Mighty Warrior no bando com a Vala em Heroes of the Storm, vamos ver aí se o herói é bom, se essa heroína é boa, eu gostava de jogar com ela, que é a Demon Hunter, no Diablão, no Diablo 3, o pouco que eu joguei, porque eu não gostei do Diablo 3 galera, achei muito, muito frosou, muito colorido, muito cheio de viadagem, e o lance do Diablo pra mim, é ele ser dark, ser sombrio daquele jeito que ele era no 2. Vamos lá galera, rufem os tambores, abram alas, Vamos pegar aqui pra ganhar uma vida, e vamos aonde galerinha? Vamos aqui no meio com esse cara, Alright, Gus Kiken! Gus Kiken é meu amigo, Gus Kiken é meu colega, eu falo com o Gus Kiken, eu faço com o Gus Kiken, O que o cavalo faz com a égua galera? Ai galera, ai que eu chego morrendo, Ai, 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 ai Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai 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 ai! Ai meu Deus! Morre de novo! Vala Morta! You have died! Show the Mighty Warrior nubando com Vala Em Heroes of the Storm Cês veem que eu tô nubando mesmo Tô morrendo pra caralho A rodo aqui Morrendo a rodo Ui 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 Vamo matar esses caras aqui Vota foda galera Como é que Uh galera Fudeu Fu Fudeu Ah O cara me matou Antes de eu matar ele Ai meu Deus Vala você é muito ruim Vala Vamos cavar uma vala E colocá-la dentro dela Vala sua valada Sua valífera Sua valorítera Valareira Uh rapaz estou falando muita besteira Chega a doer Tanta besteira que eu falo Que dói Ah galera Porra galera Morri a vala morreu galera Como assim mano Os caras estão aí nos níveis Muito mais alto que nozes Aí Attack against the same target Deu more damage Vamos ali Manticore Causar mais dano Ver se eu mato esses caras Porque eu não consigo matar ninguém galera Ninguém galera Eu não mato ninguém Eu não mato ninguém Eu sou muito ruim pessoal Ae galera O primeiro que eu mato Porra Eu estou me sentindo até alguém já Ae Alegria Ae vala Vamos lá V.org Mata todo mundo Vamos lá , deixa o hero Vamos lá ц Vai levar uma vida pra terminar essa rodada. Melhor assim, né? Porque convenhamos, galera. Vai levar uma vida pra terminar essa rodada. Eles têm só dois níveis na nossa frente. Tá foda, galera. Tá foda. Tyrael wants to help Trow. Vamos lá ajudar os caras, galera. Vamos lá, Heroes of the Storm pra vocês. Um MOBA, galera, porque é sempre bom no bar de vez em quando. Swift and Silent, galera. Swift and Silent. Vocês veem aí que eu vou escolhendo bem aos poucos os meus poderes, porque eu de verdade não tenho a menor noção do que eles fazem. Se são bons ou ruins, o que são. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Corre, corre, corre. Corre, garoto. Corre. Corre, garoto. Corre, corre. Corre. Ai, caralho. Ai, caralho. Fugir, galera. Eu fugi. Consegui correr do cara, galerinha. Foi tenso o negócio. Muito tenso, mas eu consegui. Puta, três níveis na nossa frente, galera. Isso é problema, com certeza. Vamos ali em cima ajudar o maluco que tá lá. Eu não sei quem ele é, mas eu tenho certeza que ele pode tá precisando de uma mão. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Matar esses caras. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 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 lá. matar os mercenários pra poder conseguir alguma coisa, né, galera? Pra conseguir aí uns ajuda, umas ajuda. É isso aí, galerinha. Pra conseguir uma mão, porque a gente está precisando. Tá muito foda. Tá muito foda. Então, vamos fazer aqui um ataque, meus amigos. Vamos atacar, meus colegas. Vamos que vamos. Estamos já perdendo coisa pra cacete. As inimiga estão aí com tudo. Estão vindo feito maluco em cima de nós. Vamos tentar matar esse cara grandão. Tentar matar o cara grandão. Oh, meu Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Matar o cara grandão, galera. Antes que ele derrube aí, a porra do nosso portão. Portão. Ah, galera, eu morro. Eu morro, eu morro, galera. Eu morro. Vamos lá, pessoal. Heroes of the Storm. Júlio Maduor levando uma surra gostosa, galera. Matei quatro pessoas só. Tá triste. E você vê que o time é ruim quando o quê? Quando você é um dos que mais matou nele, galera. Aí você vê que o teu time não tá bom. Gol, gol, gol. Vala, you bitch. Vamos lá, galera. Eu dou conta. Eu dou conta. Vamos por cima. Vamos por cima. Porque eu vi que tem uma heroína por aqui, dando sopa. Meu coração continua. A heroína sumiu. Sumiu, mas eu peguei a casa dela. Aê, aê. Morreu. Aê, galera. Morreu. Enemis Lane, madafaka. Que alegria, pessoas. Pura alegria. É o B. Hearthstone é o B. Vamos de Hearthstone. Vamos pra onde a gente precisa. Recuperar uma vida. Vida. Choose a talent. Empowers your basic attacks against heroes, galera. whatever destroy. Vamos lá, galera. Vamos aí pegar mais uns bichinhos pra nós conseguir mais bagaça. Ih, caralho, galera. Deu travada na galera. Travou, travou, geral. travou, geral. Travou, geral. Travou, geral. Aê, malucada. Detonando. A boca do trambone. Double kill, galera. Porra, só alegria. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar aquele por trás. Vamos pegar por trás o garotão. Vamos correr do garotão que ele ataca pra caralho. Ele ataca pra caralho. Meu Deus. Ele ataca, ele ataca pra caralho. Vamos de Hearthstone. Tamo chegando nos caras, galera. Tamo chegando. Tamo chegando. Tá ficando uma massa essa competição, meus amiguinhos. Tá ficando bem uma massa essa competição, colegas, amigos, queridos, amados irmãos. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá. Aê, malucão. morreu. Corre, nega. Corre. Eu não tenho moeda nenhuma. Moeda. Opa, vamos lá. Vamos tirar, pegar aqui o Mercenary Camp. A good effort. O malucão tá ali. Sendo amigo. Sendo amigo. Sendo colega. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, porque faz muita, muita, muita diferença, galera. All to targets of vault. Aê, boa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, passei do lado do maluco aqui Vamos até ele Morreu, filha da puta Silvanas is dead E eu, eu vou matar aqui uma estrutura Que é só pra ganhar mais pontos, galera Ai, morri Morri, morri, morri Não adiantava nem correr, né Porque o cara ia me pegar de qualquer maneira 12 takedowns, galera Eu sou foda Quem vê até pensa Ai, meu Deus Hail, mighty warrior Fight for your life Cadê o bastardo, galera? Onde está o bastardo, galera? Matar todos os maloqueiros Os maloqueiros Matando todos Mata, mata, mata Mata, 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 mata Vamos matando eles Matando, matando, matando Vamos indo devagar, hein, galera Devagar pra não se fuder Pra não se, 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 fufu, fuder Se, se, fufu, fuder Ui, ui, gostosinho Se fuder Ui, gostoso Que delícia Let's take a camp Ah, não tem nada Já está teicado o camp Fala sério, né Amiguinho Vamos lá, vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos correr daqui Correr daqui, correr daqui Choose a talent Eu vou antes daqui Ih, fudeu Fudeu, fudeu, galera Fudeu, 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 galera Morreu Vamos climbing up this place Fala sério Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Invade, tava invisível Filha da puta Filho da puta Sacana, porra Trau aqui, cara 14 takedowns 3 mortes só Eu morro igual um louco Eu pulo na frente de todo mundo O esquema é morrer Morreu 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 Não, mano Não vai embora E galera Fudeu Fudeu Eles chegaram até aqui Agora A casa caiu, galera Agora A casa caiu, galera Fudeu Eles ataquem seu corpo Fudeu Fudeu Meu coração continua Vamos lá, mata Vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera Swift Filho de uma puta Filho da puta E vá de vala sempre juntos Eu não aprendo, galera Eu não aprendo, galera Porra Caralho Que eu não aprendo, galera Muito chato Esperar morto Pelo respawn, galera Muito chato isso Bora, bora, bora Completa 18 aí, meus amiguinhos Completem, completem 18 logo Mais duas só, meus amigos Mais dois só, galera Aí Ativou, ativou Ativou Já era Já era Bora, 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 bora Duas Você tem dois Puta Filho da puta Esse VAD Dá conta do IVAD Pra o Carlos Volta Vamos lá Ok, galera Ok, ok, ok Parece que nós chegamos em um acordo Bora trocar uma ideia Com o nosso Brow Com o nosso Brow Sim, eu vejo Sim, eu vejo Aê, galera Porra, nem ataquei Matamos, galera Júlio Mighty Warrior Júlio Mighty Warrior Wins Victory Heroes of the Storm, galera A primeira vitória aí no canal Pra mostrar pra vocês Jogando contra a galera De verdade Real players aí Meus amiguinhos Primeiro nível aí Que eu ganhei com a vala Ganhamos Os níveis E os Porra Borg Terceiro Sendo que eu tô no sétimo Oitavo nível Agora eu tô Tudo errado aqui Vocês veem Eu estou na verdade No oitavo nível E é isso aí, galera Júlio Mighty Warrior E Borg Vão ficando por aqui A vala também Fica por aqui Gostou? Deixa um like aí embaixo Comenta Compartilha nas suas redes sociais Não esquece De se inscrever no canal Pra ficar sempre ligado Nas nossas novas aventuras E por favor, galera Aquele favorito Aquela compartilhada Pra ajudar a gente a crescer E aquele like Pra eu saber Que vocês estão curtindo Pra caralho O conteúdo de Heroes of the Storm Fui!